Amigos queridos do canal Artemis do Azevedo, estamos aí passando para vocês uma novela para sempre e nunca mais. Reprisando essa novela que nós passamos na Rádio Nacional há muito, muitos anos. Uma novela bem antiga e a gente está aí matando as saudades. Estou feliz em saber que vocês estão gostando e que esperam outras novelas antigas aí para a gente reprisar. Vou fazer o possível para fazer isso para vocês, tá? Quero pedir também que você que está acompanhando, que está gostando, faça seu comentário. Diga qual novela você gostaria de ouvir. Eu vou fazer de tudo para colocar essas novelas. Se tiverem condições, é claro, vocês sabem que às vezes a coisa está tão antiga que não dá para a gente recuperar. Mas eu vou fazer o possível para recuperar todas. E você que gostou também do canal, se inscreva, por favor, deixe o seu like. Vou ficar muito feliz de ter a sua participação. E agora vamos curtir mais um capítulo de Para Sempre, Nunca Mais. Para Sempre, Nunca Mais. Mas Daniel ignorou as palavras de Sandra. Segurou sua mão com facilidade e beijou-a com força. Como se ela não estivesse fazendo de tudo para soltar-se. Lorena parou na porta da cozinha. Diogo parou atrás dela. Daniel soltou Sandra e só naquele momento os dois viram Lorena e Diogo. Os quatro ficaram se olhando sem saber o que dizer. Até que Lorena virou-se e saiu dali correndo. Sandra olhou para Daniel com raiva. Viu o que você fez, Daniel? Viu? E Sandra saiu também correndo. Daniel recostou-se no balcão atrás dele. E você? Não vai me chamar de alguma coisa? Mas não. E foi aí a vez de Diogo afastar-se com raiva. Correu e ainda pegou Sandra. Ela já ia entrar em casa, mas Diogo a segurou pelo braço. Espere, Sandra. Sandra chorava. Diogo, me solte. Eu não tenho nada para falar com você. O que está havendo? Aí você se importa com isso? Está preocupado comigo com a Lorena, hein? Diogo não respondeu. E Sandra puxou o braço com força, soltando-se. Com a Lorena, é claro. Estou cheia de vocês dois. Mas Sandra ia se afastar novamente. Mas Diogo segurou-a mais uma vez. Eu nunca brinquei com seus sentimentos, Sandra. Você não pode me condenar por isso. Eu só queria o seu bem. E não ia fazer o seu bem. Você sabe disso. Sandra olhou para Diogo com vergonha. Realmente ele nunca quisera enganá-la. Não podia odiá-lo por isso. Diogo, mais do que ninguém, merecia ser feliz. Sandra se recompôs e colocou a mão suavemente no rosto de Diogo. Você é um anjo, Diogo. Você merece ser feliz. Eu vou te dar esta felicidade. O que é que está dizendo, Sandra? Você ama a Lorena. Diogo, ela te ama também. Ela só não tem coragem de admitir. Mas a mim ela confessou. Ela te ama. Você não está inventando isso, Sandra? Não ia adiantar nada. Não, Diogo. Não estou mentindo. Não ia mesmo adiantar se fosse mentira. Mas não é. Lorena me contou. Aquele dia no clube. Mas tem o Daniel. É, tem o Daniel. E Lorena não magoaria por nada desse mundo. Que adianta ela me amar se vai continuar com ele. Mas ela não tem que ficar com ele. Por isso eu falei que ia te dar essa felicidade. Não entendo. É, você tinha que saber. Um dia a Lorena ia terminar descobrindo também. Eu, eu não queria. Fiz de tudo para o Daniel não contar. Mas para que esconder? Isso só vai trazer a felicidade para todos nós. O que, Sandra? Eu, eu e o Daniel. Nós, nós nos apaixonamos um pelo outro. Sandra, não acredito nisso, Sandra. Mas é verdade, Diogo. O beijo que você viu é uma prova disso. Mas você foi com raiva do Daniel. Porque eu não queria que a Lorena soubesse. Não queria que ela soubesse que eu me apaixonei pelo namorado dela, né? Mas isso agora vejo que é uma bobagem, já que isso só vai ser bom para todo mundo. A Lorena te ama e vai ficar feliz em saber que o Daniel se apaixonou por mim. Sandra... Eu juro que é verdade, Diogo. Por favor, acredite. Diogo, posso te pedir um favor? Claro, claro. O que é? Eu não terei coragem de contar tudo isso para a Lorena. Bem que você podia fazer isso para mim. Tem certeza que isso é o que você quer? Tenho. E Daniel? Você vai fazer um favor a nós dois, Diogo. Tudo bem, eu converso com ela então. Sandra... Que é? Muito obrigado. Diogo deu um beijo carinhoso na testa de Sandra. Ela fechou os olhos, segurando-se para não tremer e cair novamente em prantos. Qualquer toque de Diogo doía-lhe como uma facada. Fez um tremendo esforço e sorriu. Diogo foi para a casa de Lorena. Diogo encontrou Lorena sentada na sala, pensativa. Ela não chorava como ele pensava. Estava tranquila, apenas pensativa. Ao ver Diogo, não pareceu ficar surpresa. Só esticou a mão e ele pegou-a com carinho. Depois, abraçou-a. Ficaram alguns minutos em silêncio. Depois, Diogo segurou as duas mãos de Lorena, ajoelhando-se à sua frente. Tenho algo muito sério para falar com você, Lorena. Eu pensei que o Daniel viesse aqui, e não você, Diogo. É que nenhum dos dois teve coragem de falar com você. O que está acontecendo entre eles? Eles... de repente se apaixonaram, Lorena. Daniel e Sandra? Mas como? Na verdade, eu já sabia, mas eu não acreditei. Já sabia? Como? É que outro dia, recebi um telefonema anônimo. Era uma mulher dizendo que tinha visto os dois juntos num restaurante e também no clube. No início, eu fiquei desconfiada, porque o Daniel andou fazendo umas perguntas sobre a Sandra. Mas depois, eu achei que era besteira e esqueci. Agora, é verdade. Não dá para acreditar, Diogo. Como você está se sentindo, Lorena? Não sei, confusa, incrédula, sei lá. Principalmente surpresa. Como você está se sentindo de verdade, Lorena? De verdade? De verdade como? Que doeu tanto quando você esperava? Ou não. Eu já sei o que se passa dentro de você, Lorena. Sandra me contou que você também está apaixonada por mim. Ela não podia ter feito isso. Mas fez. Eu acho que fez muito bem. Para que ficar escondendo, Lorena? Agora ninguém precisa ficar escondendo nada. E vai ser bom para todo mundo. Nós poderíamos ficar juntos e eles poderão ficar juntos também. Coisas não são tão simples assim, Diogo. Eu estou totalmente perdida, confusa, sem saber o que fazer. Não temos que tomar nenhuma atitude agora. Está tudo realmente muito confuso. Mas não há dúvida quanto ao caminho que devemos seguir. Vamos deixar só as coisas se acalmarem. Mas eu estou tão feliz, Lorena. Poderemos finalmente ficar juntos. Eu tinha esperanças. Eu... Diogo, por favor. Não vamos falar disso agora. Eu nem sei o que lhe dizer. Minha cabeça está anil. Foram muitos anos de namoro. A Sandra é minha melhor amiga. Meu Deus, eu estou... Estou totalmente perdida. Quando você se acalmar, vai ver que tudo isso foi muito bom. Vai perceber que tudo isso é ótimo. Pode ser. Pode ser. Mas eu não quero pensar sobre isso agora, Diogo. Agora não. Está bem, eu vou embora. Vou deixar você descansar. Está bem. No seu quarto, Daniel, deitado, pegou o telefone e ligou para a Sandra. Ela chorava. O que você decidiu então, Sandra? Eu amo Diogo, Daniel. Mas que a mim mesma. E por isso entendo o que ele sente por Lorena. Olha, eu resolvi fazer o que você queria. Eu disse para Diogo que estou apaixonada por você. Olha, não fique assim, Sandra. Vai ser melhor assim. Você vai ver. Eu vou te prometer uma coisa. Por quê? Eu vou fazer, com certeza. Olha, Sandra, eu vou fazer você gostar de mim. Eu vou te conquistar e fazer com que você não se arrependa da sua atitude. Queria tanto que você conseguisse isso, Daniel. Queria tanto. Seria tão bom amar você. Eu vou conseguir isso sim, Sandra. Eu prometo a você que eu vou conseguir. E você? Não, não se preocupe comigo. Estou bem. Afinal, fui eu quem arquitetou tudo isso. Eu me preparei para isso. Não se preocupe. Amanhã conversaremos melhor e veremos o que dizer a Lorena. Sandra, dorme bem e não se preocupe, tá? Tchau. Daniel desligou o telefone, já com as lágrimas descendo pelo seu rosto. Para sempre e nunca mais. Novela de Artemisa Azevendo. Participaram deste capítulo. Luiz Inês, como Lorena. Carlos Moreira, no papel de Daniel. Paulo Torres, como Diogo. Narração, Sula Sevilis. Trabalhos técnicos de Antônio José e Carlinhos Moraes. Sonoplastia, Williams Mar. Produção, direção, apresentação e no papel de Sandra, Artemisa Azevedo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto